Sob a luz do do ar, no jardim correm-flor Ameiguice do teu doce olhar, sem poesia e cansa e calor Uma estrela a brilhar, com divino esplendor Venho então abençoar os momentos de amor, que me fazem sonhar Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho Eu vou ao mundo da lua, em esplêndido sonho Porque, porque despertar, se vejo assim a imagem tua Este sonho que me faz tão bem coroso viver, no mundo da lua Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho Eu vou ao mundo da lua, em esplêndido sonho Porque, porque despertar, se vejo assim a imagem tua Este sonho que me faz tão bem coroso viver, no mundo da lua Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho Então eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho Eu vou ao mundo da lua, onde tudo é risonho A CIDADE NO BRASIL